Pois é, pessoal, ao contrário do que a esquerda e a mídia tradicional pregou durante as eleições, e certamente vai falar ao longo dos próximos anos, os números do governo Bolsonaro são impressionantes realmente. Vamos conseguir fechar pela primeira vez num azul em oito anos, e com uma queda recorde da extrema pobreza no Brasil. Vamos entender esses indicadores, porque a gente precisa lembrar disso nos próximos anos. Vai ser muita gente querendo se fazer você esquecer disso daqui. Essa notícia foi sugerida por Escaloa Loba, Rei dos Piratas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois é, é realmente impressionante um governo que encarou uma pandemia, uma pandemia com todos os governadores jogando contra, com o STF jogando contra, querendo fechar tudo, querendo destruir a economia, agora se sabe de forma totalmente inútil, não ajudou em nada o lockdown. Mesmo com tudo isso, o governo conseguiu fechar no azul. Esse ano, pela primeira vez em oito anos, o governo brasileiro vai fechar no azul. É um resultado baixo, é verdade, mas é a primeira vez desde quando a Dilma jogou a gente no lado vermelho da força aqui. E lembra, a Dilma fez isso já como consequência dos anos Lula, né? A economia no Brasil já vinha sendo sacrificada devido ao gasto excessivo na época dos governos Lula. Então você pode reparar aqui que no que a Dilma assumiu já foi caindo, 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 caindo no último ano dela, que foi o ano da eleição. Já teve déficit e nunca mais saímos do déficit. A gente já vinha numa trajetória para recuperar isso. Em 2020 nós tivemos uma pandemia, mas repara como a trajetória foi mantida. Depois que a Dilma saiu do governo, em 2016, a trajetória de recuperação foi mantida nos governos do Temer e depois no governo do Bolsonaro, saindo finalmente, saindo desse pesadelo que foi o governo do PT agora. E, infelizmente, talvez entrando de novo num governo do PT, né? Triste sina da economia brasileira, né? O ano de 2020, evidentemente, por motivos óbvios, foi um ano atípico, né? Mas não é só isso. Tem ótimas notícias. Você ouviu falar durante várias coisas que não que tem 33 milhões de brasileiros passando fome. E o engraçado que ele fala de 33 é que justamente foi o número que o Lula usou para dizer que mentia sobre números. Lembra que ele falava num negócio, não, porque eu ia para a Europa e mentia. Ele falava que 30 milhões de não sei o que é de brasileiro, passa fome. 30 milhões de órfãos nas ruas e não sei o que é lá. Enfim, esse número provavelmente teve essa origem mesmo, porque a verdade é que a extrema pobreza no Brasil caiu para a mínima histórica, justamente em 2020. Sabe o que teve em 2020? O auxílio emergencial, que depois virou o auxílio Brasil, né? Então, esse auxílio emergencial, que lá em 2020 fez a extrema pobreza no Brasil cair para 1,9%, muito mais do que conseguiu qualquer governo da esquerda aqui. Embora eles te digam que não, que o governo da esquerda que é a favor dos pobres e coisa e tal, na verdade não. Lembra? Até para o país ter dinheiro para dar um plano de assistência aos pobres melhor, é preciso que a economia seja livre. E a gente sabe que a última coisa que o PT vai querer é deixar a economia livre. O PT tem aquela ideia de que não, a Petrobras tem que gerar dinheiro para o governo. Ou seja, para os amigos dele, para o pessoal ali que está parasitando o governo brasileiro. Enfim, é muito triste isso acontecer, mas lembre-se desse resultado. O governo Bolsonaro foi o governo que mais reduziu a pobreza em toda a história do Brasil. E ainda deixou o governo no azul, deixou o governo com superávit este ano de 2022. A balança comercial brasileira também vai ter um superávit recorde agora em outubro e tende a ter superávit no ano todo também. Isso é muito positivo, porque a gente está vendo muitos países passando aperto justamente por não ter dólar. O país consegue até imprimir a moeda dele, a Argentina é um caso, o Sri Lanka foi outro caso, consegue imprimir a moeda dele, mas não tem dólares. E tem algumas coisas, como por exemplo combustíveis e fertilizantes e outras coisas que você vai importar. Você tem que pagar com dólares, não vão aceitar pesos argentinos para pagar a compra de óleo. Então, no final das contas, esses países acabaram nessa confusão danada por conta de falta de dólares. Eles não vendem para fora o suficiente para o que eles compram de fora. E o Brasil, felizmente, não está nessa turma. Infelizmente, o que vai acontecer agora? Justamente o Brasil vai virar o caixa desses países que estão passando aperto. E essa nossa vantagem competitiva, que poderia ser usada para melhorar a economia brasileira, para dar mais empregos, para melhorar os indicadores todos aqui, infelizmente vai ser usada para salvar da forca os amiguinhos socialistas do Lula na América Latina. É uma coisa muito triste, mas é importante você lembrar que isso aconteceu, que o governo Bolsonaro conseguiu, ao contrário do que diz a esquerda, ao contrário do que diz a mídia, resultados impressionantes. Ah, tem gente passando fome no Brasil? Provavelmente tem gente passando fome. Mas é muito menos do que Bolsonaro pegou lá no início, quando ele assumiu. Está aqui o gráfico. A extrema pobreza caiu mais da metade, ou quase a metade, desde que ele assumiu em 2019. Ele assumiu em 2019, caiu já em 2020, para menos da metade, na verdade. Ele assumiu aqui com 5,4. Em 2020, já caiu para 1,9. E lembra, o Auxílio Brasil continua depois disso, o Auxílio Brasil continua hoje com o valor de 600 reais, o que é uma excelente medida no final das contas. A gente não sabe se o Lula vai conseguir manter em 600 reais, tomara que sim, ninguém quer uma tragédia do governo Lula. Eu não torço para o governo Lula falhar, infelizmente eu acho que vai, mas eu não estou torcendo por isso, ao contrário, eu gostaria que ele desse certo, que ele funcionasse. Mas a verdade é essa, se o governo Lula funcionar, vai ser só porque o governo Bolsonaro deixou um resultado, uma economia muito arranjada, muito bem estruturada para ele. É uma pena que a gente vai seguir mais uma vez esse ciclo de governos de esquerda lambrecando a economia e causando problemas mais adiante. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de 1,99 reais. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.